Você sabe que pessoas que são, assim como você, que sentem mais o mundo espiritual, que são reagentes, eu sempre digo que, na verdade, é um discernimento espiritual acelerado. Você consegue discernir algumas coisas que outras pessoas não percebem. Por exemplo, o que acontece? Você já teve o famoso déjà-vu? Já, déjà-vu já. Parece até um filme do Denzel Washington. Já tive. Mas isso é uma revelação. É mesmo? Isso é uma revelação. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, eu já ouvi N pessoas falando sobre isso, que o déjà-vu, na verdade, tu teve ali em outra vida. Eu já ouvi um monte de gente falar. Explicar para o pessoal que não sabe o famoso, como falam, déjà-vu, alguns falam assim, né? Você, às vezes, entra num lugar e você olha tudo e fala, Caramba, eu já estive aqui, eu já vivi esse momento aqui e você nunca esteve ali. Já aconteceu comigo algumas vezes. Assim, acontece com quase todo mundo, né? Em alguns momentos a gente pensa até que já sabe o que a pessoa vai falar. Sim. E aí dizem que é o quê? Que você é... Dizem que você esteve ali em outra vida. E não é. E não é. O que é? Isso é uma revelação. Mas que tipo de revelação? Todos nós somos, em primeiro lugar, seres espirituais. Você é nativamente, Celso, espiritual. Eu sou nativamente espiritual. O que significa que nós temos traços da revelação de Deus. Todo ser humano tem. Ok. Todo ser humano tem déjà-vu. Todo ser humano tem impressões. Uma mãe, quando um filho está em perigo, sente... Sente. Que algo vai acontecer. Sim. Um pai também sente isso. Ou seja, Deus revela. Deus mostra. Na minha família teve caso de saber que aconteceu uma coisa grave com outra pessoa. De sentir isso. Sim. É uma coisa que... Dizem que em gêmeos tem muito isso, né? Mas será que é mais apurado em gêmeos? Não. Não. Não tem nada a ver. Na verdade, uma família tem uma ligação. Uma mãe tem ligação com os filhos. Um pai tem ligação com os filhos. Uma família. Um irmão tem ligação com o irmão. Exatamente. Quando o meu irmão... Eu nunca falei isso, mas quando o meu irmão faleceu de acidente de carro, eu passei muito mal em casa. Sim. E ele estava em outra cidade. E eu passei muito mal em casa. Passei muito mal. Então, é uma coisa que me marcou muito também. E eu sabia que eu estava passando mal por algo... Como que eu vou explicar? Que estava acontecendo no espiritual. Exatamente isso. Sim. Eu sabia. Mas eu não sabia o que era. E eu estava dormindo. Aí eu morava no sobrado. Aí umas pedras começaram a bater na minha janela. Eu abri a janela. Era meu outro irmão. Falou, abre a porta. Abre a porta. Eu desci lá. Abre a porta. Ele não morava nessa casa. E ele falou... O Cláudio morreu. Meu irmão. Irmão dele também. Então, foi um momento muito marcante. Que eu senti... E eu não sabia o que era. Mas eu sabia que tinha algo errado.